Em Caratinga, a imunização contra a Covid-19 já começou para crianças com comorbidades de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Esse é o limite, né? Completa até a data da aplicação. As crianças não podem ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. Além disso, devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar preferencialmente o documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Hoje o número de CPF já está saindo lá na identidade, na certidão de nascimento, né? É, se o acompanhamento for de terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação devidamente preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis. Está aí o recado para a turma de Caratinga.